Vocês devem ter reparado que hoje o cenário está diferente, mas está diferente porque hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vim fazer um vídeo de cover porque muita gente tinha me pedido, então eu achei mais legal fazendo um negócio diferente. Só que como vocês podem reparar... Nossa, eu falei tantas vezes diferente, meu Deus! Como vocês podem reparar, tem um pouco de vento aqui, por isso que tá dando esses chiados aí na câmera, entendeu? Então eu espero que vocês não liguem, porque aqui não tem produção, é na improvisação mesmo, que nós é pobre, né? Mas eu espero que vocês gostem do cover. Tchau! The things that I don't know When tomorrow comes Tomorrow comes Tomorrow comes I throw the road as long I look into the sky After dark I found Let's hope that I won't fly And I sing along I sing along And I sing along I got all I need when I got you and I Look around me and see a sweet life I'm stuck in a dime but you're my flashlight You get at me, get at me through the night It's in my heart and it's shining in my eyes I can't lie, it's a sweet life I'm stuck in a dime but you're my flashlight You get at me, get at me through the night Cause you're my flashlight You're my flashlight You're my flashlight You get at me, get at me through the night I'm not afraid when the wind won't stop Cause you light the way You light the way You light the way I got all I need when I got you and I Look around me and see a sweet life I'm stuck in a dime but you're my flashlight You get at me, get at me through the night You get at me, get at me through the night You're my flashlight, light, light You're my flashlight, light, light, light You get at me, get at me through the night Oh 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 It's a sweet life I'm stuck in a dime But you're my flashlight You better me, better me Through the night Cause you're my flashlight You're my flashlight You're my flashlight Oh 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 Light, light, light You're my flashlight Light, light You're my flashlight Tô revoltada com esses ventos Com esse carro, com essas motos passando Mas eu espero que tenha ficado bom, né, gente? Porque a esperança é o que a gente tem Obrigada, vida Obrigada Hoje é um vídeo de cover Eu vou comer muito cabelo Mas tá Pessoal, vocês devem ter notado que o vídeo de hoje Flores Nossa, que lindo esse vento Muito diva, eu Já acabou, Jéssica? Jéssica E aí E aí Amém.